Vem canto do seu maracão E doida com o ar Saio mostrando lugares e venho dançar E acendência lá na batalhão E aí? Seu seu na história e clarão Esprela do lição seu rão É boi, viu? O meu cabelo O saco só coração A cultura do meu maranhão É boi Vem dançar! Chama, vem dançar E cantar a noite inteira Chama, vem dançar Nas areias do mar Chama, vem dançar E cantar a noite inteira Chama, vem dançar Nas areias do mar Barria, barria Chama, vem dançar Incendeia, incendeia, em São Luís do Mará Que ganha a reia, chama meu boi pra dançar Incendeia, incendeia, em São Luís do Mará Dança, dança, dança meu entanto Mostra a sua beleza, mostra os cores Mais alegria do meu senhor João E é meus saqueiros Surgiu uma história clarão, estrela do meu São João É doido, é doido, é doido E pulsar no seu coração, a cultura do meu maranhão E foi Chama meu boi pra dançar, vem contar a noite inteira Chama meu boi pra dançar, nas areias Vem cantar Chama meu boi pra dançar, vem contar a noite inteira Chama meu boi pra dançar, nas areias Cê é oido, é doido, 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 é da lighter E se me arca, quinaufa, tem tão magia show Surgiu uma loja Shane, cinza, num pintar Chama meu boi pra dançar, 영상을奶our As areia, at night unravel, é doido, é doido, é doido, é doido E senta, num hiding, é doido, é doido, é doido, é doido Transcrição e Legendas Pedro Negri